E aí, meus amores, voltamos com o capítulo 19 de Geografia 2, tá? E hoje a gente vai falar sobre os tigres asiáticos e os novos tigres. A gente já tinha comentado um pouquinho à toa sobre eles lá no capítulo sobre os países da Bacia do Pacífico, lembra? E hoje a gente vai falar um pouquinho melhor. Primeira coisa, quem são os tigres asiáticos, né? E por que desse nome? Olha que desenhozinho lindo que eu coloquei pra vocês. Gente, esse termo tigres asiáticos se refere a quatro países do sudeste asiático, tá? São eles, Coreia do Sul, Taiwan, acabei ficando em cima de Taiwan, Hong Kong e Singapura, tá? Então, esse termo se refere a esses quatro países. Por que tigres asiáticos, gente? Essa referência de tigres, alguns pesquisadores também se referem a dragões asiáticos, tá? Sempre que vocês ouvirem esse nome. Eles estão se referindo aos tigres asiáticos, mas tigres asiáticos é um termo muito mais comum de se ouvir. Mas eles utilizam esse termo por causa do avanço econômico desses países que foi rápido nos últimos anos, nas últimas décadas, né? A partir da década de 70, foram os quatro países que tiveram um grande avanço industrial. Uma mudança econômica, na sua estrutura econômica, muito forte, muito rápida. A gente pode dizer até agressiva, né? Feroz. Todos esses adjetivos a gente poderia colocar também no tigre, né? Um animal rápido, um animal feroz. Por isso, é essa associação desses países que se desenvolveram industrialmente, economicamente, a partir da década de 70, com os animais característicos da região. Coloquei aqui pra vocês a localização, mais uma vez, os países e a localização no mapa, né? Coreia do Sul, Taiwan, que é uma ilha, Hong Kong e Singapura, né? Como eu já havia falado pra vocês, eles pertencem ao sudeste da Ásia, né? Quando a gente regionaliza, fazem parte ali do sudeste asiático. É sempre bom regionalizar, gente. É sempre bom conseguir colocar, imaginar a posição geográfica, pra que a gente consiga compreender melhor as coisas, tá? E aí, eu coloquei a explicação. São chamados assim devido ao seu acelerado crescimento industrial da economia, principalmente a partir da década de 70, devido a alguns fatores. Gente, o que possibilitou esse crescimento? É normal isso? Um país que foi, até a década de 70, um país fraco economicamente, com baixa diversificação industrial, de repente ele conseguiu isso? Como que ele conseguiu isso? Primeiro, baixo custo de produção. O baixo custo atrai empresas multinacionais, né? Mão de obra pouco remunerada, incentivos fiscais. Na verdade, tudo isso atrai empresas multinacionais. Vocês vão ver aqui, eu vou falar mais pra frente, que esse desenvolvimento da indústria, ele não foi um desenvolvimento baseado na venda pro mercado interno. Pelo contrário, foi baseado na venda pro mercado externo e principalmente de outras empresas que se instalavam nesses países pra se aproveitarem do baixo custo, da mão de obra barata, dos incentivos fiscais, que aí eles conseguiam baratear a produção e lucrar mais, mesmo que produzindo em outras áreas, né? Mesmo que produzindo fora do seu país, no caso. Coloquei aqui pra vocês uma gradezinha que eu achei bem interessante. Lembra? A aula passada a gente falou sobre o Japão. E eu falei, já tinha falado sobre os tigres, porque os tigres, eles foram a periferia imediata do território japonês, né? Da produção japonesa. A gente falou que o Japão é uma ilha consideravelmente pequena pro tamanho da sua população, que tem dificuldades em relação ao seu relevo montanhoso, que tem dificuldades em relação à quantidade de matéria-prima e que precisava expandir a sua produção, que se industrializou rapidamente, também conseguiu um grande desenvolvimento econômico depois da Segunda Guerra Mundial, né? Teve o seu milagre econômico e que precisava de áreas pra expandir as suas indústrias. E onde que eles encontraram essas áreas? Dentro dos países que a gente passou a chamar de tigres asiáticos, né? Então tá aqui, ó. Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura. Tinham poucos recursos naturais, mas que conseguiam compensar com trabalho duro e pouco salário. As exportações desses países incluíam tecidos, roupas, sapatos, brinquedos, pequenos utensílios e equipamentos eletrônicos. E no final da década de 90, as exportações chegavam a mais de 200% do produto nacional bruto em Singapura e mais de 100% em Hong Kong. Olha só, isso começou na década de 70. Então em 20 anos, o que antes era fraco, o que não representava muito na economia do país, por exemplo, em Hong Kong passou a representar 100% da economia do país. As exportações passaram a representar 100% da arrecadação desse país, é bonita coisa. E através, principalmente, do investimento de empresas japonesas, que expandiam a sua produção se aproveitando dos benefícios que esses países trariam para maximizar os lucros, para maximizar os lucros e baratear o processo industrial. Falando um pouquinho sobre cada um deles, vamos começar por Hong Kong. Coloquei aqui para vocês que Hong Kong era uma possessão inglesa em território chinês. Sendo que, em 1997, ele volta ao controle da China, mas como uma região de administração especial. Como se fosse uma região semi-autônoma. É uma área que possui sistema legal, sua própria moeda, seus tratados. Mas, quando a gente se refere à defesa nacional e a questões diplomáticas, a questões da macroeconomia, quem responde é a China. Então, ele tem autonomia, mas ele não é um território totalmente independente. Por que Hong Kong atraiu essas indústrias? Principalmente por causa dos impostos reduzidos e dos baixos salários que eram pagos. Gente, então a empresa se instalava lá, ela ia ter uma mão de obra barata e ela ia ter isenção ou redução fiscal. Isso favorece muito o lucro final dessa venda. Então, Hong Kong atraiu por causa disso, principalmente indústrias japonesas e estadunidenses. Na verdade, todos os tigres, os principais multinacionais que foram para essas áreas foram o Japão, como eu já tinha dito, e também as indústrias estadunidenses. Estadunidenses, muito em questão do período de Guerra Fria. Muito pelo fato de querer ampliar a sua influência capitalista dentro de um contexto de Guerra Fria, que a Guerra Fria só acaba em 91, onde Estados Unidos e União Soviética disputavam o poder e a influência o tempo inteiro. Então, os Estados Unidos entravam nesses países, obviamente, também se aproveitando dos benefícios, mas pensando por esse lado de expandir a sua influência capitalista. Olha a imagem, gente. Vocês vão perceber que as imagens são muito semelhantes. São lugares com muitas luzes, muitos prédios. Isso mostra o reflexo desse desenvolvimento industrial. Singapura. Coloquei para vocês que é uma cidade-estado que se emancipou da Malásia em 65 e se tornou uma república independente. E hoje tem uma das economias mais abertas do mundo. Nas últimas décadas teve um crescimento extraordinário exportando a maior parte da sua produção. Quando eu falo que tem uma das economias mais abertas do mundo, o que eu estou querendo dizer, gente? Mais abertas ao mercado estrangeiro, mais abertas a empresas estrangeiras, multinacionais. É aquela economia mais flexível, né? Seria um dos países mais flexíveis em relação a capital, a indústria, investimento estrangeiro. Isso, nesse sentido, tá? Olha a imagem de Singapura. Vê só a semelhança. Prédios, exuberância, luzes. Isso tudo tem a ver com o desenvolvimento industrial. Taiwan. Praia do Sul, gente. Ops. Taiwan, também conhecida como Ilha de Formosa. Apresenta, devido a sua maior população, um mercado interno mais significativo. Lembra que lá no início eu falei que os tigres asiáticos, eles se desenvolveram economicamente, conseguiram essa visibilidade industrial com produtos voltados para a exportação e não para o mercado interno. Mas quando eu falo isso, não significa que não tem. Tem como um território, gente? Um país não ter mercado interno? É difícil. Por mais que a maior parte da sua economia seja voltada para o mercado externo, esse mercado interno existe. E Taiwan, devido ao tamanho da população, ele é até bem significativo. Bem mais do que nos demais países dos tigres. Mas voltando, né? Eu falei pra vocês que Taiwan também é conhecida como Ilha de Formosa. E Taiwan, gente, tem uma particularidade. Ela não tem independência da China. Taiwan pertence à China, tá? Teoricamente. Ela é considerada pela China uma província rebelde. Por quê? A gente vai falar sobre China no próximo módulo. E vocês vão ver que em 1949, a China passou pela sua revolução comunista, liderada por Mao Tse Tung. Havia nessa época o grupo dos apoiadores da revolução comunista, do socialismo, e haviam aqueles que eram contra, que apoiavam o sistema capitalista. Quando houve o golpe e o socialismo tomou o poder na China, o grupo partidário que era contra o socialismo fugiu pra Ilha de Formosa, se instalou lá. Então é como se Taiwan fosse a parte capitalista. Foi a parte daqueles que eram contra a revolução comunista. E, obviamente, a China não aceitou isso, né? Hoje, como é hoje? Hoje Taiwan apresenta o seu próprio governo, a sua própria moeda, suas forças armadas. Ou seja, representa legalmente como um país independente. Mas não foi, nunca foi declarada essa independência da China. Como que ela consegue isso, gente? Ah, não foi declarada independência, mas hoje ela consegue. Ela tem uma relação fortíssima com os Estados Unidos. Lembra? Eu já tinha falado pra vocês que não só em Taiwan, como em todos os tigres, Estados Unidos decide participar, não pelos benefícios industriais, mas pra poder conter o avanço socialista. E Taiwan ainda é mais, porque Taiwan é uma província rebelde, da China socialista. Então, como se aproximar e fazer com que aquela galera que era a favor do capitalismo continuasse assim, era uma carta na manga para os Estados Unidos. E foi isso que eles fizeram. Coloquei aqui pra vocês. Primeiro, investimentos militares direto dos Estados Unidos, principalmente em defesa e armamento. Gente, na hora, os Estados Unidos foram lá pra ajudar Taiwan, porque a China ia querer de volta, não ia dominar a ilha de Formosa. Só que com o apoio dos Estados Unidos ficou mais difícil pra ela, tá? Grande investimento em pesquisa e desenvolvimento. Esses são os motivos, tá? Pro desenvolvimento de Taiwan, além dos motivos gerais que eu falei de todas elas, né? Que são comuns a todos os tigres asiáticos. Mas Taiwan, além disso, ainda recebe muito investimento militar dos Estados Unidos, tem um grande centro de pesquisa e desenvolvimento. Teve a redução do brain drain. O que é isso, gente? Migração de cérebros. E da política de repatriação de cientistas, que grande número nos Estados Unidos. Gente, migração de cérebros é quando você tem a migração de uma mão de obra qualificada. é como se, por exemplo, é muito ruim pra um país você investir, digamos assim, na formação daquela pessoa. Então, a pessoa, ela se formou dentro do país dela, ela fez graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. E aí, ela decide fazer o quê? Trabalhar em prol do desenvolvimento do seu país? Não. E pra um país mais desenvolvido. Ok? Ela vai somar. E ela é bem aceita. Ah, mas esse negócio de migração, muitos países não aceitam. Gente, migração de mão de obra qualificada. Extremamente aceito. Só que ele teve toda a sua formação no seu próprio país, mas vai estar ajudando com o seu, com a sua educação, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, o desenvolvimento econômico de outro país. Isso é a migração de cérebros. Ela é muito comum, né, das pessoas que conseguem alcançar essas etapas em um país que seja, por exemplo, subdesenvolvido e tal. Mas, como o reconhecimento nesses países é bem menor, ela migra pra um país desenvolvido e conhece, consegue um reconhecimento maior, consegue maiores salários. Então, pra que o país consiga se desenvolver bem, tem que prestar atenção nisso. Ele tem que tomar cuidado pra que isso não aconteça. Porque isso é bom pro próprio país. Você ter mão de obra qualificada dentro do seu território é sinal de desenvolvimento, né, de possível desenvolvimento, de ajuda pra esse desenvolvimento. E, por último, grandes investimentos na produção de chips pra ampliar o mercado mundial, tá? Então, além das características comuns aos tigres, tem mais essas quatro. Coreia do Sul, gente, pra terminar, mas não menos importante. Coreia do Sul é a parte sul da Península Coreana, né, óbvio. Essa Península Coreana foi dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul numa guerra durante a Guerra Fria. E aí, a Coreia do Norte ficou socialista e a Coreia do Sul capitalista. A Coreia do Sul, então, faz parte dos tigres asiáticos e tem o maior mercado interno desses tigres, tá? Exporta aproximadamente 25% da sua produção, dispõe de investimentos militares diretos dos Estados Unidos também, assim como Taiwan. E, como eu já tinha dito pra vocês, se tornou, né, houve essa divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte durante a Guerra Fria em 1953. Lembra que quando a gente falou de Guerra Fria, eu falei que não tiveram conflitos diretos entre as superpotências, mas que aconteceram outros conflitos, a divisão da Península Coreana entre Coreia do Norte e Coreia do Sul é um exemplo desses conflitos, tá? Olha aí a imagem, muito semelhante às imagens anteriores, né? Muita luz, prédios muito grandes, muito luminosos. Plataformas de exportação. Vocês já sabem o que é, porque quando a gente falou de Japão, a gente já tinha dito que os tigres asiáticos tinham se tornado plataformas de exportação do Japão, né? Principalmente de produtos japoneses, de indústrias japonesas, de investimentos japoneses, tá? Só pra relembrar, o que seria essa plataforma de exportação? Área de montagem de bens de consumo, atraindo investimentos internos. Todos aqueles benefícios que a gente falou lá no início, que fizeram desses quatro países, os tigres asiáticos, lembra? Mão de obra barata, mal remunerada, incentivos fiscais. Fizeram com que esses lugares fossem atraentes para a instalação de empresas ou pra parte, né? Por exemplo, a parte de montagem dos produtos na empresa. Não que a empresa toda seja transferida pra esses países, mas pelo menos a parte de montagem dos produtos e tal. E aí eu coloquei esse esqueminha, ó. Plataforma de exportação, representa a produção em larga escala para abastecer o mercado externo. Por isso que o nome é plataforma de exportação. Esses produtos, eles vão pra lá, serem produzidos, né? Acabados e eles continuam ali, gente. Ele vai abastecer a população de Taiwan, da Coreia do Sul, muito pouco. A maior parte é para exportação, é para ir para outros países, tá? Isso, as plataformas de exportação são um modelo de desenvolvimento econômico, né? Foi um modelo responsável para o desenvolvimento econômico nos últimos anos desses países que se tornaram antigos asiáticos, tá? O que a gente chama de IOE, Industrialização Orientada para Exportação, através de quê? Capital externo, principalmente. Investimento externo japonês e estadunidense, como a gente já tinha visto, tá? Coloquei aqui para vocês mais umas características, para que vocês não esqueçam desses títulos asiáticos, né? Por que que eles atraem essas outras indústrias? Incentivos fiscais, mão de obra barata, leis ambientais menos rígidas, né? Determinação do governo de promover a industrialização, ajuda maciça dos Estados Unidos, maior distribuição de renda, aumentando o mercado consumidor, né? Ou seja, influência do mercado interno também, intensa militarização do trabalho, o que impõe uma rígida disciplina com o aumento da produtividade. Isso, gente, é característica do continente asiático. Eu falei sobre isso no Japão também e falarei na China, no próximo capítulo sobre China. É característica da cultura asiática, essa responsabilidade com o trabalho, essa disciplina, essa rigidez, o que acaba favorecendo. Esse gráfico eu achei muito legal, prestem atenção, porque ele mostra a transição econômica de alguns outros países, que vocês vão ver que representam os novos tigres e dos tigres asiáticos. Os quatro últimos aqui, ó. Década de 60, roxinho, produtos primários, azul, produtos industrializados. Olha como a taxa de produtos industrializados sobe para a cramba a partir da década de 70 e na década de 80 e 90 é extremamente mais alta do que a taxa de produtos primários. Por quê? Os produtos que antes eram produzidos, antes dessa plataforma de exportação, eram produtos primários para o mercado interno. Mas quando esses países se tornam plataformas de exportação, os principais produtos são produtos industrializados para o mercado externo. Tá? E nesse gráfico fica bem visível. Olha a diferença, gente. Muito grande. Mais uma vez, algumas características que favoreceram esse desenvolvimento. A formação de um cinturão estratégico, onde os Estados Unidos tentavam barrar a influência socialista da China. Já falei sobre isso. O papel desempenhado pelo Estado na aplicação e direcionamento dos investimentos, ou seja, tem uma participação estatal, tem uma organização estatal, um interesse. Não é também só chegar, colocar a indústria ali que vai dar certo. Tá? Investimentos estrangeiros, que a gente já falou pra caramba. E mão de obra, pouco remunerada e numerosa, que a gente também já falou pra caramba. Tá? Só pra ratificar. Só pra vocês não esquecerem. De novo. Gente, eu adoro esses quadrinhos, porque eu acho que fica muito didático. Por exemplo, eu amo estudar. Quem é meu aluno sabe que eu adoro fazer mapa mental. Que são as palavras-chave, sendo setinhas, ligando outras palavras. Porque eu acho que isso ajuda pra caramba na hora de fazer um resumo, na hora de estudar. Então, eu vou enchendo os slides nesses quadrinhos pra vocês fixarem bastante a inflamação, tá? Os títulos asiáticos oferecem incentivos fiscais, mão de obra barata, organização trabalhista frágil, infraestrutura modernizada. Tudo aquilo que eu já tinha comentado, mas em forma de esqueminha. Que vocês podem reproduzir num resumo pra poder estudar pra prova, tá? Ah, esse quadrinho aqui eu achei bem interessante, ó. Esse quadro, ele representa os principais produtos produzidos e exportados em cada um dos tigres. Porque, que são produtos industrializados, mais eletrônicos. Eu já tinha dito, né? Principalmente. Sendo que, qual é a maioria em cada um dos países? Será que todos os países dos tigres exportam em maior quantidade o mesmo tipo de produto? Todos exportam produtos de alta tecnologia? Nem todos, olha só. Coreia do Sul, principalmente automóveis. Aí depois, eletrônicos. Você acaba encontrando em todos eles, né? Informática. Malásia, Hong Kong e Singapura. Brinquedos, principalmente em Taiwan. Gente, é muito comum. Tentem reparar. Esses produtos mais baratos que a gente compra, né? Que a gente acaba chamando de made in China. Atualmente, existem muitos made in Taiwan também. Vai lá no Saara, naquelas lojinhas, né? Pega esses brinquedinhos. Vocês vão encontrar muitos escritos made in Taiwan. Porque é característico de Taiwan a produção desses brinquedos. Desses produtos com valor agregado mais baixo. Tecidos. Coreia do Sul também. Taiwan. Hong Kong. Olha só, gente. Isso se repete, ó. Os países se repetem. Ah, Coreia do Sul, então, só produz automóveis? Não, ele é o principal representante de automóveis, mas olha só. Produz eletrônicos, produz tecidos, exportação, tá? Mais curiosidade nesse caso. As mudanças no modelo econômico. Como que aconteceram essas mudanças, né? Lá da década de 70 até os dias atuais. Primeiro, a partir da década de 90, o crescimento foi acompanhado de grandes investimentos em pesquisa e educação, além de melhorias salariais. Gente, década de 70, começa toda a mudança, né? Os países se transformam em plataformas de exportação, todo esse investimento japonês, estadunidense, etc. Já na década de 90, o crescimento econômico já estava alto. E aí, o dinheiro que foi arrecadado com esse desenvolvimento industrial, ele já passa a ter outro caminho. Ok? Continuar desenvolvendo e investindo no setor industrial, mas principalmente desenvolver a educação e a pesquisa. Porque elas são bases da indústria de alta tecnologia. Então, eles foram espertos, né? Não é a... Não, isso é a esperteza, tá? E isso vai melhorar os salários. Ah, melhorar o salário serve pra quê? Pra melhorar o poder de compra do mercado consumidor. Enfim, só benefícios, né? Que nossos países, que o Brasil aqui deveria levar em consideração. E dar uma imitada. Dois, os quatro tigres se qualificaram para atuar em setores mais competitivos, com maior valor agregado, com maior desenvolvimento tecnológico. Então, isso, gente, foi acontecendo paulatinamente. O que que quer dizer paulatinamente? Aos poucos. Essa mudança foi aos poucos. Eles saíram de países com uma produção industrial fraquíssima, né? Produzindo, exportando apenas produtos primários. Depois, começaram com produtos industriais de baixo valor agregado. Se intensificaram, se fortaleceram e começaram a desenvolver produtos de alta tecnologia. Nesse momento, aquelas indústrias que produziam produtos mais baratos, produtos com menor valor agregado, ficaram meio que deslocadas, concordam? E aí, elas fizeram a mesma coisa que o Japão fez com os tigres. Procuraram novas áreas. Que novas áreas foram essas? Áreas geograficamente próximas a eles, né? Também, assim como fez o Japão com os tigres. Essas novas áreas, a gente passou a chamar de novos tigres asiáticos. Porque a história está se repetindo da mesma forma. Só que os tigres foram uma periferia imediata do Japão. E agora, os novos tigres têm se tornado uma periferia imediata dos tigres asiáticos. 3. Houve a migração das indústrias de produtos de menor valor para os novos tigres. Quem são os novos tigres? Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã. Além, também para as ex-chinesas, que a gente vai ver na aula seguinte o que elas são. A gente já até falou um pouquinho, mas a gente vai rever no capítulo sobre China. Chai Bows. Quem são os Chai Bows? O crescimento econômico foi seguido de melhorias sociais. E já não se pode considerar esses países como área de mão de obra pouco remunerada. Haja visto o grande avanço do IDH dessas nações. Gente, o que atraiu as empresas japonesas, estadunidenses, lá na década de 70, já não é mais o que atrai hoje. Hoje, todo esse desenvolvimento veio com uma melhoria salarial, veio com uma melhoria da qualidade de vida, veio com uma melhoria social. Tanto que o índice de desenvolvimento humano desses países se assemelha bastante a das nações desenvolvidas. Ok? Mas sobre os Chai Bows, acabei não falando. Lembra quando a gente falou de Japão? Que eu falei das empresas familiares japonesas que passaram a investir na indústria? E que elas se chamavam zaibatsus. Os Chai Bows correspondem a esse mesmo tipo de empresa, só que dentro dos tigres asiáticos. Eles recebem o nome de Chai Bows. Coloquei aqui pra vocês. Grandes grupos empresariais conglomerados de base familiar. Muito semelhantes aos zaibatsus japoneses. Então, olha só, houve todo esse desenvolvimento por causa da atração de multinacionais estrangeiras, japonesas e estadunidenses. Ok. Mas também tinha indústrias nacionais, indústrias do próprio país, que eram representadas por esses grupos familiares, tá? Chamados de Chai Bows. É isso? Muito obrigada mais uma vez, gente. Vocês ainda vão me ver muito por aqui, tá? A gente vai ficar junto até o capítulo 24, se eu não me engano. Beijo. Até.